Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o último vídeo do ano. E aí eu vou dar as minhas previsões de tendência para 2020. Mas antes de eu falar quais são as minhas previsões de tendência para o próximo ano, eu gravei um vídeo parecido com esse aqui no final de 2018 e eu falei quais eram as minhas previsões para 2019. E aí, antes de eu entrar falando das previsões para 2020, vamos ver o que eu acertei, o que eu errei das previsões para esse ano de 2019 que passou aqui, beleza? Ó, eu vou pegar até aqui uma cola de tudo que eu falei lá naquele vídeo, só para... eu vou deixar esse vídeo linkado aqui na descrição do vídeo, se você quiser ir ver as referências, vá lá que eu falei tudo sobre elas lá. Mas eu falei sobre a questão do Neon, eu falei o Neon Neon era uma das minhas previsões de tendência para 2019, então Neon, ó, acertei, Neon pegou para 2019, a galera usou com força, então acertei. A minha segunda previsão para 2019 foi xadrez, mas foi xadrez em calça xadrez, detalhes de xadrez em tênis, em lateral de calça, enfim, pegou. Também teve a galera aí que usou bastante, as lojas tiveram bastante... essas lojas de departamento, então, tiveram várias coleções aí com detalhes em xadrez, então, cheque aí mais uma que eu acertei. A minha terceira previsão foi o lance das strap bodies no sentido de... que são aquelas faixas, sabe? Estampadas com frase ou com o nome da marca, eu até falei lá naquele vídeo, mostrei o cinto da Off-White, enfim, essa era a minha previsão e eu posso dizer que essa tendência pegou. A gente viu bastante calça aí com essas faixas nas laterais, com essas palavras, essas frases escritas, teve também muito tênis, sapato com essas faixas, teve também, eu vi até umas camisas, durante o ano eu fui mostrando nos stories, se não me engano, na Zara, eu lembro que eu vi uma camisa de botão que tinha essa faixa aqui no meio do botão, eu vi uma outra também que tinha aqui na lateral, enfim. Então, posso dizer que essa estampa, essa tendência também pegou. Então, a terceira aí, ok. A quarta que foi calças largas ou calças oversized. Vamos lá. As calças oversized, elas não pegaram com força como eu achei que iria pegar, mas elas começaram a dar as caras aí, tanto é que hoje em dia a gente vê mais modelos aí nas lojas, além dos skins. A gente vê a calça reta, que tá saindo bastante, eu vejo bastante gente usando, até por conta desse lance mais street, tem a galera que tá indo mais pras roupas oversized. Então, as calças, essas calças mais largas, sabe, que não são tão grudadas ao corpo. Se a gente parar pra ver, o estilo de calça jogger, que foi uma calça que, cara, esse ano foi o ano da calça jogger. Então, a calça jogger, se parar pra ver, ela tem o elástico ali naquela parte da barra, do tornozelo, mas o restante dela, ela não é uma calça skinny. Então, mas ela também não chega a ser uma calça oversized. Então, essa foi a primeira tendência que pegou mais ou menos. Então, vamos lá. Das cinco, de quatro que eu falei até agora, a calça larga, né, a calça, assim, é porque eu frisei que era calça oversized. Se eu tivesse falado só calça larga, eu teria acertado. Eu teria, né, teria sido uma boa previsão. Mas eu falei oversize, então, ok, vamos dar o meio ponto aqui, né, meio lá, meio cá. A quinta dica que eu falei lá foi a questão do animal print. Cara, vamos lá. O animal print, ele não pegou na massa porque não é o estilo que muita gente usa. Mas, eu acho que a gente, pelo menos nos últimos três, quatro anos, a gente não viu tanto o animal print como a gente viu nesse último ano. Então, teve camisa de botão, teve camisa de malha, teve sapato. E animal print, lá naquele outro vídeo, eu mostrei mais referências, mas, enfim, são estampas baseadas em animais. E aí, geralmente, é onça, zebra, são, tem piton, que é um tipo de cobra. Então, tipo, não, uma espécie de cobra, né? Então, cara, vamos lá. Ela, essa tendência, a gente pode dizer que ela pegou, mas ela pegou pra quem tem um estilo, ok? Então, vamos lá. 5 tendências que eu dei a previsão aí pra 2019. A gente pode dizer que eu acertei 4 e uma foi mais ou menos aí que foi o lance da calça, beleza? Então, estamos em pratos limpos aqui com as tendências que eu fiz a previsão pra 2019. Agora, bora entrar nas minhas previsões pra 2020. Então, fica ligado aí, já vai me dizendo aí nos comentários o que você achou dessas tendências de 2019. Se você achou que eu tô com razão, pegou, não pegou, vai me falando aí. E agora, quando eu for falando as de 2020, já fica aí nos comentários e vai me dizendo qual é a sua opinião. Eu vou dizer a minha e você vai me dizendo as suas aí nos comentários, beleza? Então, vamos lá. A minha primeira previsão de tendência pra 2020 é o Buckethead. O Buckethead é um tipo de acessório, um tipo de chapéu. E esse chapéu, ele é muito característico da galera do street, a galera que, sabe, tem. Curte mais essa moda de rua. E aí, o Buckethead, eu acredito que vai pegar pra essa galera. Ele tem uma referência muito forte dos anos 90 e os anos 2000. E agora, em 2020, cara, vai ser o ano dos anos 90 e 2000. Já vem sendo, mas assim, 2020, eu acredito que a gente vai ver bastante coisas com referência dessas décadas. A minha segunda previsão de tendência pra 2020 é a toca no topo da cabeça. E aí, o seguinte, essa toca, já existem algumas que já são feitas, elas são mais curtinhas, que aí você só coloca ali no topo da cabeça. E tem também como você usar a sua toca que você já tem em casa e você dobrar ela e aí você deixar a orelha de fora. Esse é o lance dessa toca no topo da cabeça. Que aí, a toca, ela já tá mais como acessório pra você usar em qualquer condição climática. Tipo, que a toca, ela é pra, né, você coloca ela pra dar uma esquentada na cabeça, esquentar a orelha. Então, por isso, a gente coloca ela e deixa, bota, né, a orelha por dentro da toca. Mas, no caso dessa toca no topo da cabeça, é mais pra usar como, sabe, um toque de style, uma parada ali diferente pra dar um, sabe, um estilo no seu look. E aí, dá pra você usar não necessariamente no inverno. Porque no inverno, você não vai deixar a sua orelha de fora. Inverno que eu tô falando aqui de lugares frios. Aqui, tipo, Rio de Janeiro, Brasil, dá pra gente usar, né, em... Essa... Aqui a gente não tem um inverno tão rigoroso, não sei lá no sul, mas a grande parte do país a gente não tem um inverno tão rigoroso ao ponto de ter que usar a toca pra poder cobrir ali a orelha. Então, eu acredito que essa tendência da toca no topo da cabeça vai pegar mais pra galera da... Galera do street, a galera, né, mais desse estilo de rua. Não acredito que vai pegar na massa, mas galera de street, com certeza, pelo menos uma fotinho no Instagram, vai postar em 2020 com essa toca no topo da cabeça. Uma outra tendência também que eu acho que ela vai ganhar muito espaço agora em 2020 é a alfaiataria. A gente já vem vendo, né, a alfaiataria, ela tem se tornado bem presente na vida de muitos caras no sentido pro trabalho. Às vezes, não necessariamente o lugar que ele trabalha precisa que ele esteja, sabe, de alfaiataria ou com terno, mas esse cara vai trabalhar com uma calça com corte de alfaiataria, uma calça de sarja com corte de alfaiataria, até mesmo uma calça de sarja com tecido mais fino. A gente tem visto muito isso. E aí, isso já faz parte, né, do dia a dia, do guarda-roupa de alguns caras pro trabalho. Mas a minha previsão pra 2020 é que as roupas de alfaiataria vão ganhar mais espaço no sentido das roupas mais casuais. Tipo, ah, vou dar uma volta na rua, vou... Na rua é ótimo, né, sei lá. Vou no shopping ou, sei lá, vou jantar com a galera, com os amigos. E aí, eu acredito que as roupas de alfaiataria vão entrar mais em cena, sabe? Não só as calças, mas tem também as bermudas. Bermuda de alfaiataria é uma... É um tipo de bermuda... Cara, eu bato muito na tecla aqui das bermudas de sarja com corte de alfaiataria porque fica bem mais estiloso. Mas, assim, eu acredito que a alfaiataria vai entrar com mais força até as bermudas de linho, as calças de linho. E aí, as calças de linho, elas já têm a pegada da calça larga, que eu falei na tendência de 2019. Então, eu acredito que agora em 2020, essa tendência de alfaiataria vai chegar com mais força. E uma tendência que, na minha opinião, vai ser a tendência de 2020, vão ser as estampas. A galera que não curte estampa vai até torcer o nariz aí, vai ficar até meio incomodada nas ruas, porque eu acredito que as estampas vão vir e vão invadir com força. E as estampas, em geral, galera, animal print, calça com jeans ácido, que não deixa de ser uma calça com uma estampa forte, roupas com logos, logos de marcas, sabe? Essas marcas de 2020, 2020 não, dos anos 2000, dos anos 90, sabe? Essas logos antigas, eu acredito que elas vão ser mais resgatadas agora nessa tendência das estampas de 2020. E até mesmo, sabe, calça estampada, camisa cheia de estampa, enfim, eu acredito que as estampas vão ser a tendência agora para 2020. Por que eu acho isso? Nos últimos desfiles, no desfile que teve das últimas semanas de moda, tiveram algumas marcas que são bem características pelo estilo minimalista, estilo sóbrio, e elas apresentaram nas passarelas algumas roupas estampadas. Então, isso foi bem diferente. Então, por isso, eu acredito que agora, em 2020, as estampas vão chegar com mais força. Mais força. E aí, nessa pegada das estampas, estão as peças pintadas. Vamos lá, o que são as peças pintadas? São as peças personalizadas. Sei lá, você pegar uma jaqueta, uma calça, uma camisa, e você pintar, sabe? Você fazer lá a sua peça, você dar o seu toque, a sua personalidade ali na sua roupa. Então, eu acredito que isso vai vir muito forte agora, em 2020, o lance dessas roupas, sabe, pintadas à mão. E aí, a gente vai entrar numa questão aqui, que é o seguinte, essas peças pintadas não vão ser usadas por muitas pessoas por dois motivos. Primeiro, é o gosto pessoal. Realmente, tem a galera que não curte muito essa coisa meio feita à mão, sabe? Meio DIY, sabe? Do it yourself, sei lá, e fazer a sua parada. E aí, tem uma galera que não vai curtir por conta disso. E o outro lance é, essas peças que são pintadas, eu acredito que vai crescer o lance dessas peças personalizadas por artistas, sabe? Artistas plásticos e tal. Essa galera começar a personalizar roupas. E aí, como é uma parada feita à mão, não dá pra fazer em grande escala. E com isso, o valor dessas peças vão ser os valores mais elevados. Então, por isso, eu acredito que não, nem muito, não, eita! Por isso, eu acredito que muitas pessoas não vão usar também por conta do preço. Porque vai ficar um pouquinho mais caro. E uma marca que tem representado muito bem isso aqui no Brasil é a Prove. Eles estão com uma parte da marca lá bem direcionada pra essa parte de, sabe? De personalizar o artista. Acho que é um artista específico que ele tá personalizando lá as peças, enfim. Então, eu acredito que isso vai ganhar um espaço muito grande agora em 2020. Eu já até vi em algumas lojas... Algumas lojas de departamento, não. Já vi na Zara algumas jaquetas e calças nesse estilo. Eu até gravei um Quarta 3 em 1. Quarta 3 em 1, pra você que não conhece, são os vídeos que eu posto lá no IGTV. Toda quarta-feira tem. Vocês me sugerem lá na última foto algumas peças de roupas. E aí, eu escolho uma delas e monto três looks completamente diferentes usando uma única peça de roupa. E aí, eu posto lá no IGTV. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá. E aí, eu acho que eu já montei, se eu não me engano, com uma jaqueta que é nessa pegada que eu tô dizendo aqui. E aí, enfim. Então, vai dar pra encontrar, mas a Zara a gente sabe que não tem, né? Não é esse preço de loja de departamento, como Renner, Riachuelo, essas lojas assim. Mas, enfim. Vai dar pra encontrar aí com um preço não tão mais caro. Nesse último ano, a gente viu aí as pochetes invadiram com força. Pelo menos as lojas. Não vou dizer que invadiu o guarda-roupa, porque nem todo mundo curtiu o lance das pochetes. As pochetes, as shoulder bags. Mas, as shoulder bags, você não sabe, é aquela de lado, sabe? E aí, dá pra botar de lado? Dá pra botar assim também no pescoço. Mas, eu acredito que agora, pra 2020, elas vão ganhar um reforço aí de mais dois modelos de bolsas como acessório. Que é a Sling Bag. A Sling Bag é uma de lado, que você coloca... Ela é uma bolsa... Eu vou deixar a referência aqui do lado. Essa aí é a Sling Bag, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. E eu acredito que ela vai chegar com, sabe? Um pouco mais de pressão aí em 2020. Na verdade, é um modelo diferente. Na década de 2000 ou 90, a gente usava esse estilo de bolsa pra trás. Era... Não sei quem aí dessa época vai lembrar, mas a gente usava essas bolsas, tipo como mochila. Eu tive uma vermelha, que era de um lado só, mas a gente usava pra trás. Mas eu acredito que agora... Eu acredito não, né? Esse modelo, Sling Bag, ela é pra frente. Então, não é aquela bolsa que você vai botar pra trás. A ideia dela é você usar pra frente. E aí, eu acredito que agora, em 2020, ela vai chegar pra dar reforço aí... Pras pochetes e pra shoulder bag. Uma outra também é a Chesh Bag. Chesh Bag é uma que você coloca no peito. É uma bolsa que você usa lá na frente. Eu já até mostrei aqui também no Garimpo de Sexta, que eu faço lá no meu Instagram. Galera, se tu curte conteúdo de moda masculina, vai me seguir lá no Instagram, porque eu mostro muito dessas paradas com mais antecedências por lá. Porque eu vou mostrando nos stories, no que eu vou encontrando nas lojas. Eu faço no Instagram, que é o Garimpo de Sexta. E aí, eu vou nas lojas e vou garimpando tudo lá e vou mostrando com preço pra vocês. E eu já encontrei na Renner uma Chesh Bag dessa daí. Aí, enfim... E aí, é o seguinte, galera. Algumas peças que eu tô mostrando aqui, tem em algumas lojas já aqui no Brasil. Já tem como comprar. Eu vou deixar o link dessas peças, todas aqui, no primeiro comentário fixado. E aí, vão ter os links de algumas peças. Mas, se você quiser, você pode assistir esse mesmo vídeo lá na plataforma, na HackZoom. Eu vou deixar o link aqui também, no primeiro comentário fixado. E conforme essas referências vão todas aparecendo aqui, acho que é desse lado. Todas as fotos forem aparecendo aqui desse lado, lá na plataforma da HackZoom vai abrindo uma lista com tudo, ou com os itens que vão aparecendo aqui no vídeo, ou com itens similares. E aí, você pode clicar pra comprar direto, enfim. Vai estar tudo aqui na descrição, não. No primeiro comentário fixado. E aí, é isso. Eu acredito que, como bolsas, como acessórios, a chest bag e a slim bag, elas vão chegar pra dar reforço aí, pra, né? Encorpar, encorpar não. Reforçar as pochetes e as shoulder bags. Uma outra coisa que eu acho que vai crescer bastante em 2020 são as collabs entre marcas. A gente já tem visto algumas marcas fazendo essas collabs. Tem Adidas, Off-White, Nike, Easy. Enfim, várias marcas que vão fazendo collabs e vão criando produtos juntos. Geralmente tênis, mas tem algumas que fazem com roupa. Até algumas marcas, a Off-White, se eu não me engano, eles fizeram, se eu não me engano, foi com a Gucci. Ih, gente, agora me fugiu aqui. Mas, enfim, até essas grifes, sabe? Mais renomadas, elas também entraram nesse lance aí das collabs. E eu acredito que em 2020 isso vai acontecer com mais frequência. Na verdade, eu acredito que isso vai acontecer não só na moda, mas, enfim, eu acho que a gente nunca viu tantos feats, né? Entre artistas com músicas, entre seriados, até filmes, sabe? Que vão juntando, fazendo essas collabs, esses feats juntos. E aí, eu acredito que isso é uma tendência, não só na moda, mas eu acredito que isso tá sendo uma tendência aí no sentido global, sabe? De tudo que a gente tem visto, a galera tá nesse lance de fazer collab, não só aqui no YouTube, que a gente vai gravando com outros canais, mas eu acredito que as marcas vão investir mais nas collabs pra 2020. E agora, pra fechar o vídeo, eu posso tá me adiantando nessa tendência? Posso, mas eu não vou correr... É porque eu acredito que essa tendência que eu vou falar agora, ela vai pegar mesmo em 2021. Mas, eu não vou perder a oportunidade de falar agora em 2020, vai que ela pega em 2020, eu me arrependo de não ter falado, ter deixado registrado aqui nesse vídeo, que são as calças, as roupas refletivas, não só calças, mas as calças têm chegado primeiro, mas são as roupas refletivas. Antes de eu falar das roupas refletivas, se você curte conteúdo de moda masculina, cara, tu tá no lugar certo, esse canal aqui é perfeito pra você, aproveita, se inscreve aí, ele é viciante, você vai querer sair assistindo tudo quanto é vídeo aqui no canal, mas não tem problema, eles estão aí pra você assistir mesmo, aproveita que é de graça, e aí você vai ficar por dentro de tudo que tá na moda, tudo que é tendência, como você se vestir e se cuidar melhor, beleza? É só você clicar no botãozinho vermelho escrito inscreva-se aqui embaixo, tem uma galera que assiste os vídeos aqui no canal e ainda não é inscrito, gente, cara, é só se inscrever, beleza? Me dá essa moral aí e se inscreve no canal. E aí, vamos lá, o que eu posso estar me adiantando aqui nas calças refletivas, nas calças não, gente, eu tô falando calças, mas são roupas, é porque eu acho que as calças vão pegar primeiro do que os tênis e as camisas, eu acho que as calças vão chegar primeiro. Ela é o seguinte, ela é feita com material refletivo, mas quando você tá em lugares que a luminosidade é uma luminosidade baixa, ela fica uma calça cinza, uma calça cinza normal, até meio sem graça. Mas quando você já tá num lugar que tem uma luminosidade média, essa calça, ela começa a ficar com, sabe, ela fica meio com a cor do arco-íris, sabe? Fica meio colorida, e aí, isso é quando ela tá com uma luminosidade baixa. Mas quando ela tá num lugar com uma intensidade de luminosidade alta, aí é que a parada fica legal mesmo, que aí ela fica refletiva, tipo, esse branco, cara, e aí é onde a coisa acontece. E essa é uma tendência que tá vindo do street, e eu acredito que a galera que vai aderir vai ser a galera do street, bem que o street tem invadido um pouquinho quase todas as tendências, né? A gente tem visto roupa de alfaiataria no estilo mais street, a gente tem visto roupas esportivas no estilo street, então eu acredito que essas calças refletivas, essas roupas refletivas, mesmo vindo do estilo street, eu acredito que quem tem outros estilos vai acabar aderindo também esse estilo de calça. Essa foi a minha última tendência pra fechar aqui a tampa do caixão, eu acho que essas são as minhas previsões de tendências, claro que vai rolar muitas outras coisas aí, mas eu acredito que essas aqui vão ser as que vão chamar mais atenção em 2020. Me diz aqui nos comentários qual a sua opinião, e lá em final de 2020, início de 2021, eu vou refazer esse vídeo, e aí a gente vai tirar a prova dos 20 aqui pra saber, né? quem ficou, qual foi a tendência que pegou e qual que não pegou, beleza? Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!